Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre a disciplina fluência em dados, indicada aí no concurso da Receita Federal, concurso 2022-2023, certo, pessoal? E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo sobre a disciplina de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso curso. Perfeito, pessoal! Então vamos lá agora para a nossa questão de hoje. Bem, dentro aí, pessoal, dos tópicos que apareceram, eles pedem linguagem de programação Python. Os tópicos do edital aí pediram, sim, linguagem de programação Python, assim como pediram também linguagem de programação R. Então vamos fazer uma questão agora sobre linguagem de programação Python. Acompanha comigo. O método Capitalize da classe String do Python é utilizado para Bem, pessoal, observa aqui que é uma questão bem específica do trabalho, com Strings dentro do Python. Alguém vai me perguntar o que é uma String? String é uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres, certo? Eu vou usar esse método Capitalize da classe String, e aí vocês observam comigo bem passo a passo para que vocês possam responder essa questão. Então vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou ampliar aqui a visualização para vocês, para vocês enxergarem o meu Python. Acabei de abrir aqui o Python que eu instalei na máquina. E agora, pessoal, vamos começar a usar alguns tipos de métodos, algumas funções importantes do Python que sugerem uso com letras maiúsculas e minúsculas para as Strings, certo? Vamos começar assim. Eu vou aqui abrir aspas, então acabei de abrir aspas, e vou colocar um texto aqui todo em letras minúsculas. Vamos colocar assim, veon espaço concursos. Acabei de colocar ali um texto, então, todo em letras minúsculas. Observa, veon espaço concursos, tudo em letras minúsculas. Vamos fechar aspas aqui, e agora eu vou colocar um ponto, e vou colocar o método que eu quero aplicar nessa String, nessa cadeia de caracteres veon espaço concursos. Eu quero usar primeiro um método chamado upper, quer dizer, uma função chamada upper. Abre e fecha parênteses. O que eu estou dizendo nesse momento para o Python? Eu estou dizendo que eu quero pegar a String veon concursos, que está ali entre aspas, por isso é uma String, é uma cadeia de caracteres, e quero aplicar nessa String o método, quer dizer, a função upper. O que faz essa função upper? Deixa os caracteres todos em letras maiúsculas. Quer ver? Eu vou pressionar Enter agora. Olha o que aconteceu. Ele transformou veon concursos, que estava tudo em letras minúsculas, agora apresentando como resposta tudo em letras maiúsculas, porque é isso que faz a função upper, deixa o texto todo em letras maiúsculas. Bem, vamos continuar essa historinha aqui. Agora eu vou novamente colocar aqui aspas, e vou colocar uma outra cadeia de caracteres, uma outra String, só que agora eu vou colocar tudo em letras maiúsculas. Vou colocar veon, veon, espaço, concursos, fecha aspas. E agora eu vou colocar aqui ponto, e vou usar uma outra função, a função lower. Observa que agora eu não usei a função upper, eu usei a função lower. Então agora eu estou pedindo para o Python pegar a cadeia de caracteres, a String, veon concursos, que está todo em letras maiúsculas, e aplicar a função lower. O que faz a função lower? Deixa o texto todo em letras minúsculas. Quer ver? Eu vou pressionar Enter, percebe que o resultado que apareceu ali, então, foi veon concursos, todo em letras minúsculas. Perfeito, vamos continuar essa nossa saga. Agora eu vou usar justamente o método citado aí na questão, que é o método capitalize. Acompanha comigo. Vamos novamente abrir aspas, vou digitar novamente veon concursos, todo em letras minúsculas, fecha aspas aqui, vou colocar ponto e vou aplicar a função capitalize. Ó, capitalize. Vou abrir e fecha parênteses. Então o que eu estou pedindo agora para o Python? Eu estou pedindo para ele pegar essa cadeia de caracteres, essa string veon, espaço concursos, estou pedindo para deixar somente a primeira letra dessa string, dessa cadeia de caracteres, em maiúscula, e o resto tudo em letras minúsculas. Vou repetir, o capitalize deixa apenas a primeira letra da string em letra maiúscula, e o resto tudo em letras minúsculas. Vamos experimentar, ó, vou pressionar Enter agora. Olha o que aconteceu. Veon concursos só com o V de veon em letra maiúscula, e o resto tudo em letras minúsculas, porque é isso que faz a função capitalize, o método capitalize. Ele justamente deixa apenas a primeira letra da cadeia de caracteres em maiúscula, e o resto tudo em minúsculas. Mas vamos continuar, que tem mais alguns para observar. Quer ver, ó? Agora, novamente, vou abrir aspas e vou digitar veon concursos, concursos, todo em letras minúsculas também, fecha aspas. E agora eu vou usar, pessoal, uma função chamada title. Vamos colocar ali, ó, title, abre e fecha parênteses. O que faz essa função title? Deixa a primeira letra de cada palavra da string em maiúscula e o resto em minúscula. Percebe que capitalize é para deixar a primeira letra da string em maiúsculo e o resto tudo em minúsculo. Na função title, que seria título, fica a primeira letra de cada palavra em maiúscula e o resto em minúscula. Eu vou dar enter agora. Olha como é que ficou aqui, pessoal. Ficou o V de veon maiúsculo e também o C de concursos também ficou maiúsculo. Por quê? E o resto ficou em letras minúsculas. Porque é isso que faz a função title. Ela vai deixar, então, a primeira letra de cada palavra em maiúscula e o resto fica em letras minúsculas. Bem, mas tem mais para mostrar. Vamos fazer um outro exemplo agora. Agora eu vou colocar assim. Eu vou colocar o V de veon em maiúsculo. Vou colocar ali, ó, veon. E o resto em minúsculo. Espaço. Agora eu vou botar o C de concursos maiúsculo e o on cursos aqui em minúsculo. Beleza. Vou fechar aspas. E agora eu vou botar uma outra função chamada swapcase. Swapcase. E vou colocar ali, abre e fecha a parênteses. O que faz a função swapcase? Ela é a função que alterna as letras maiúsculas e minúsculas de um texto. Com a função swapcase, tudo que estava em letras maiúsculas vai ficar em letras minúsculas e tudo que estava em letras minúsculas fica em letras maiúsculas. Vou pressionar enter agora. Olha como é que ficou aqui, pessoal. O V de veon que estava maiúsculo, aqui ficou minúsculo. E o eon que estava minúsculo, aqui ficou maiúsculo. O C de concursos que estava maiúsculo, aqui ficou minúsculo. E o on cursos que estava em letras minúsculas, aqui ficou em letras maiúsculas. Porque é isso que faz a função swapcase. Ela inverte. Tudo que estava em letras maiúsculas fica em letras minúsculas e vice-versa. Pessoal, com isso, nessa aula, a gente fez várias funções aqui que trabalham com essa história de deixar letras maiúsculas ou minúsculas no texto. O upper, como eu disse, deixa tudo em letras maiúsculas. Lower, vai deixar tudo em letras minúsculas. Capitalize, somente a primeira letra da string em maiúsculas e o resto tudo em letras minúsculas. Title, a primeira letra de cada palavra em maiúsculas e o resto em minúsculas. E o swapcase que inverte, tudo que estava em letras maiúsculas fica em letras minúsculas e vice-versa. Feito essa nossa análise, pessoal, agora nós já podemos voltar na questão para dar resposta. Porque a questão pedia o método capitalize da classe string. A letra string, quer dizer, para usar com cadeias de caracteres do Python, é utilizada para... Será que é para deletar uma string? Não. É para verificar se os caracteres da string estão formatados como moeda? Também não. É para procurar uma substring em uma string retornando seu índice, caso seja encontrada? Também não é essa função. A letra D. É para retornar uma cópia de uma string somente com o primeiro carácter em maiúsculo? Perfeito, pessoal. Letra D de Dinamarca é a resposta. Porque é isso, sim, que faz o método capitalize, a função capitalize. Ela deixa a primeira letra, quer dizer, o primeiro carácter de uma string em letras maiúsculas e o resto fica tudo em letras minúsculas. Por isso, a resposta, de fato, é a nossa letra D. A letra E colocou adicionar uma cópia de uma string com todos os caracteres maiúsculos. Não, né, pessoal? A gente viu que tem upper ali que deixa tudo em maiúsculo, lower deixa tudo em minúsculo, mas o capitalize é só a primeira letra de cada, aliás, desculpa, a primeira letra da string em maiúscula e o resto tudo em letras minúsculas. Por isso que a gente ficou aqui, de fato, com a letra D de Dinamarca, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal, mais uma questão aí muito boa, resolvida, e se gostou do nosso vídeo, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece, pessoal, desejando adquirir o nosso curso de fluência em dados, dessa disciplina fluência em dados que entra, por exemplo, aí o Python que acabamos de estudar, pode acessar o nosso site, o site é veonconcurso.com.br, o link para acesso está disponível aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, vou dizer para vocês, o nosso curso sobre fluência em dados está sensacional, tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo importante para que vocês consigam enfrentar bem essa prova da Receita Federal desse concurso 2022-2023, certo? Então não esquece mais nosso site veonconcurso.com.br, como eu disse, o link é aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!